A partir de agora, Alô, Patu! Vai continuar o momento de fé, de paz, adoração, emoção, é a abertura da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, é a trigésima sexta-feira da cultura, com grandes eventos na Praça de Aventos, uma realização, Prefeitura de Patu, Patu, Cidade Linda! A partir de agora, Alô, Famílias! Alô, Patu! Alô, Oeste! Alô, Rio Grande do Norte! Alô, Brasil! Com vocês! Pra vocês! O presente da Prefeitura de Patu, Prefeito Rivelino Câmara! Show! Emoção! Padre Antônio Maria! Iba! 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 Música Cura Senhor onde dói, cura Senhor bem aqui, cura Senhor onde eu não posso ir, amar é isso. Água que mata a sede, somos a mesma rede, de uma terra prometida. Música Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, a minha vida. O meu destino, o meu caminho, cuida de mim. Música Olhando pra vocês e as mesmas emoções. Música 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 Que vai rolar a festa, vai rolar O povo de Cristo mandou avisar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Tem gente com muito amor Com raça, esperança e fé Que tá rastocando louvor A Cristo de Nazaré vai lá Pra ver a tribo total vai A fé em Cristo crescer A mãe das dores também mandou chamar Avisou, 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 avisou Que vai rolar a festa, vai rolar O povo de Cristo mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo de Cristo mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo de Cristo mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O povo de Cristo mandou avisar Que vai rolar a festa E a festa está rolando, não tá? Parabéns, parabéns Que que é isso, moço? Diz que é água de coco Coisa boa Obrigado Meu irmão e minha irmã, é festa E a nossa vida de cristãos tem que ser uma festa A palavra festa começa com? Já estão sabendo, com fé Por isso nós somos felizes É ou não é? Eu sempre digo quando estou no Nordeste Eu gosto demais da pronúncia de vocês Nós lá no Sul a gente diz Estou feliz Vocês dizem estou feliz Tem fé aí no meio É ou não é? Muito bom Até Jesus a gente diz lá Meio fechado Jesus Vocês dizem Jesus Boa Continuem assim Abram o coração e digam mesmo É festa É fé É fé É felicidade Mesmo Nos momentos difíceis Nos momentos das dores Nas noites traiçoeiras Se a gente tem fé A gente vai pra frente E vive a felicidade E vive a felicidade Entregue a felicidade Entregue sua vida Entregue sua vida Seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você O princípio ao fim De todos os teus Tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus Te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus Te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Deus é amor Não te deixará Sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Pois Deus te quer sorrindo É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus Tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer sorrindo Estamos celebrando Estamos celebrando a nossa mãe das dores Ela recebeu o anúncio do anjo Ela disse sim Aquela mensagem E ao plano de Deus E um plano Que trouxe para ela também sofrimentos Mas ela aceitou Nós queremos agora Nessa próxima canção Que eu vou cantar Que vamos cantar A Marília vai cantar Comigo também Nós queremos lembrar Daquele momento Tão sagrado Na vida de Maria Nossa mãe E na nossa vida Porque o sim dela Trouxe para nós O Redentor Vamos Ouvir essa música Vamos agradecer a Deus Por ter escolhido Uma pessoa do nosso meio Para ser a mãe do Salvador E vamos agradecer a essa mãe Pelo sim Que ela deu Maria E o anjo Serás tu criatura bela Que encheu meu quarto Com tua luz O teu olhar Me trouxe a paz Tua presença Me faz Eu sou o anjo Gabriel E venho em nome do Senhor E venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios Por que teus lábios tremem Tanto assim Por que não tira os seus olhos De mim Há tanta graça estar diante de ti E o céu inteiro espera por Deus E o céu inteiro espera por Deus Não tem mais doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorriva ao céu anunciar Sim, eu serei Sim, eu serei A mãe do Salvador Ave Maria Ave Maria Santa alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer em Jesus Santa Maria Deus escolheu-te E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios tremem Tanto assim Por que não tira os seus olhos Por que não tira os seus olhos De mim Há tanta graça estar diante de ti E o céu inteiro espera por Deus Sim Não temas doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sorriva ao céu anunciar Sim, eu serei A mãe do Salvador Ave Maria Santa Maria O céu se encheu de luz Pois vai nascer em Jesus Santa Maria Deus escolheu-te Deus escolheu-te E todos os cantos Cantam amém 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 Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas se a dor me faz suportar Que as pedras no meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu covar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé E a calma O meu coração Grande é a procissão Grande é a procissão O meu coração Santa Mãe de Deus Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de ti Eu escutei dizer que essa festa Já tem mais de 200 anos É isso É 200 e Bom 200 já é um número Eu nem tinha nascido Eu nem tinha nascido Meu irmão e minha irmã Não dá mais para voltar atrás Já são mais de 200 anos Já são mais de 200 anos que a gente está louvando a nossa mãe O barco já está em alto mar Não dá mais para voltar não É para frente sempre E cada ano Fazer a festa mais bonita Porque cada ano Porque cada ano O nosso coração tem que estar mais bonito Amém Não dá mais para voltar 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 O barco está em alto mar Não dá mais para voltar O barco está em alto mar Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá mais pra ver O porto que era seguro Eu sou impulsionado a desbravar o novo mundo Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus E o vento forte que me leva pra frente Muito bom Eu queria agora homenagear As pessoas que como eu já passaram dos trinta Pensando nos nossos avós Pensando nos nossos bisavós Nos nossos bisavós Nos nossos tataravós Que começaram essa história Que já tem mais de duzentos anos Nós não podemos esquecer A herança espiritual Que recebemos dos nossos antepassados E pra possuir essa herança Nós temos que conquistá-la Ela não pode ser apanhada de mão beijada Nós temos que conquistar Todos os valores Que nossos avós Que nossos antepassados nos passaram Então eu queria cantar agora Uma canção Que um autor fez em homenagem a minha avó Dona Maria Que me ensinou a amar o coração de Jesus Que era do apostolado da oração Que me ensinou o que é rezar O que é fazer caridade Minha avó Analfabeta e simples Pobre Mas rica de Deus Cantando esse canto Que alguém fez em homenagem a ela Eu quero homenagear Todos aqueles Que fizeram essa história bonita De mais de duzentos anos Dona Mariazinha apaixonada por Jesus Entrava lá na igreja Olhos fixos na cruz Levava em suas mãos Flores lindos e jazmã Que com amor cultivava em seu jardim No apostolado encontrou sua missão Trazia sua fita com tamanha devoção E em sua medalha uma linda descrição Eu sou a filha do sagrado coração Filha de Maria Mariazinha Deixou pra nós a certeza que ela tinha Que Deus nos ama Que a cada dia Está presente nesta santa eucaristia Filha de Maria Mariazinha Deixou pra nós a certeza que ela tinha Que Deus nos ama Que a cada dia Está presente nesta santa eucaristia Da caridade ela fez sua oração Nos ensinando como terça em sua mão Que o caminho para a nossa salvação É o amor ao sagrado coração E lá notar em adoração É que a gente via o amor que ela tinha E lá notar em adoração É que a gente via o amor que ela tinha Ao sagrado coração Filha de Maria Mariazinha Deixou pra nós a certeza que ela tinha Que Deus nos ama Que a cada dia Está presente nesta santa eucaristia Filha de Maria Mariazinha Deixou pra nós a certeza que ela tinha Que Deus nos ama Que a cada dia Está presente nesta santa eucaristia Muito bom, muito bom A nossa mãe do céu Por ser a mãe das dores Ela é a nossa força É o nosso exemplo A mãe do céu não é um ídolo Para nós católicos não Mas é um ideal E olhando pra ela A gente Parece que a gente Recebe mais força E olhando pra ela E vivendo Ou nos esforçando Por viver como ela Nós vamos conhecer a vitória Por isso eu canto agora Força e vitória Amém É a May Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome, é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu espírito Mas só te peço Livra-me do mal Quero viver tua palavra Quero ser cheio do teu espírito Mas só te peço Mas só te peço Livra-me do mal Nada poderá me derrotar Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Pois minha força e vitória É Jesus É Jesus 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 Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Meu nome é Jesus Nada poderá Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Meu irmão e minha irmã Eu penso que no ano passado Eu cantei aqui um pupurri De várias canções Que lembram os estados Alguns estados do nosso Brasil Eu creio que eu cantei Não faz mal se eu repetir não Até vocês tem a obrigação De saber melhor Porque se eu cantei uma vez Vocês já sabem Maestro, dá o tom Todo mundo que tem fé em Deus É vencedor Vocês só vão cantar isso É vencedor Vamos ver se vocês sabem mesmo Todo patoense que tem fé em Deus É vencedor Todo brasileiro que tem fé em Deus É vencedor Quando eu estive na Jamaica Eu vi muita gente Muito cristão Católico Louvando a Deus com o reggae Quero ver agora Vamos então com o reggae Louvar o Senhor Louvar o Senhor Não, não chore, vá Menina, não chore assim Não, não chore, vá Não chore, não chore, não chore Não, não chore, vá Meu povo não chore assim Não, não chore, vá Aleluia Aleluia Como é? Oi? Aleluia Jesus Cristo é meu Senhor Aleluia Aleluia Oi? Aleluia Jesus Cristo é meu Senhor Todo mundo que tem fé em Deus É vencedor Na minha terra natal No Rio de Janeiro Eu vi muita gente com samba Quero ver aqui também Louvar o Senhor Meu Brasil Meu Brasil Samba Que dá Bambuleio Que faz xingar Meu Brasil Do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil Pra mim Brasil 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 Pra mim Aleluia 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 Jesus Cristo é meu Senhor Aleluia 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 Jovens de idade E jovens de coração como eu Com o rock Louvar o Senhor Aleluia Aleluia Jesus Cristo é meu Aleluia Aleluia Jesus Cristo é meu Senhor Todo mundo que tem fé em Deus É vencedor Vamos pro Rio Grande do Sul E lá com o Vaneirão Vamos louvar o Senhor Churrasco Amor Amor Aleluia 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 Vim pro Pará Amor 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 Dona Maria Amor 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 Jesus Cristo é meu Senhor, aleluia, aleluia, Jesus Cristo é meu Senhor. Todo mundo que tem fé em Deus, é vencedor, e aqui no Nordeste a gente pode muito bem, com chachado, com forró, com baião, louvar o Senhor. Laiá, não é Laiá, Laiá, Laiá... Saudade, o meu remédio é louva Saudade, o meu remédio é louva Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é meu Senhor Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é meu Senhor Todo mundo que tem fé em Cristo é meu Senhor Vamos dar um pulinho ali em Pernambuco E vamos lá com o frevo Louvar o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia... Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é meu Senhor Aleluia, aleluia, Jesus Cristo é meu Senhor Eu quero aproveitar esse momento para apresentar aqui Essa turma que toca e me ajuda Vem pra cá, rapaz, você está me ajudando também Esse é o, não é do corpo de bombeiro não, mas ele traz sempre água para mim, viu? Carlos Henrique, mais conhecido por baiano, nasceu em Ilhéus, na Bahia, terra da Gabriela Cravo e Canela. Obrigado, viu, pela tua ajuda sempre. E aqui, começar com o nosso guitarrista, que é mineiro de Minas, claro que tinha que ser, sempre esquece de trazer o pão de queijo para mim, que eu tanto gosto. É o, é o Marcelinho que a gente chama de Celinho, obrigado, Deus te abençoe. E aqui, o coral dos anjos, anjos sem asa, porque se há uma coisa que eu me preocupo, é cortar a asa desses dois. Se não, já pensou eles voando, e dizem que aqui é uma das maiores terras do Brasil, do pessoal voar aí por esses ares, não é? Sabe lá, Deus, eles com asa, hein? É o Rian, e aqui, a Marília, que não é mendonça, mas canta bonito também. Rian, meu querido, obrigado pela participação de vocês, sem vocês ficaria um oco. Verdade, muito obrigado, viu? Você cantou muito bonito, fazendo o papel de Nossa Senhora, só que eu estava olhando o teu brinco, viu? Disse, olha, Nossa Senhora é moderna, tem brinco e tudo. Que bom, aqui o querido maestro Jânio Santoni, grande maestro, ele é responsável por quase todos os arranjos dos CDs, dos discos, daquele tempo das cassetes, do padre Antônio Maria. Grande maestro Jânio Santoni, não é? Cunhado, cunhado de um grande cantor brasileiro, que já está na eternidade, Antônio Marcos. Antônio Marcos é irmão da esposa do nosso querido Jânio Santoni. E aqui, ah, meu Deus do céu, é a primeira vez que esse menino toca para mim aqui, porque o nosso, o nosso contrabaixo, que é o Vitor, ele não pôde vir, mas eu descobri que ele não veio, porque ele é contra mim. Contrabaixo, né? E aí acharam esse moço que não é contra mim, mas toca contrabaixo. Quem adivinhar o nome desse homem, ganha um prêmio. Marreco, 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 obrigado Marreco pela tua presença, Deus te abençoe. E agora eu queria que a banda desse aí um tom aí de uma... Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nosso HP, HP, ele diz que essa sigla, essa sigla significa homem puro. Ótimo, ainda bem que temos um homem puro aqui na banda. Louvado seja Deus. Tá fazendo hoje 70 aí? Não, desculpe, 70 sou eu. 5.2, maravilha filho, maravilha. Deus te abençoe. Debaixo dos caracóis, dos teus cabelos. Ah, ele fica todo convencido. Mas olhem bem pra ele, nosso aniversariante. Aniversariante, vai ser bonito assim na China, viu? Ô gente linda, brincadeirinha. Eu quero também agradecer a vocês que me ajudam. Ao pessoal do som, ao pessoal da luz. Quero agradecer ao Adão, da nossa equipe. E ao Júnior também. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha missão. Deus abençoe a vocês, viu? E agora, eu tenho que me lembrar, sempre que eu canto essa música, de uma senhorinha, bem idosa. Foi no Ceará. Ela estava, quando a gente cantou aqueles forrós, aqueles samba, aquelas coisas. A velhinha pulava aqui na frente, que vocês não imaginam. Mas pulava. Quando terminou, ela disse assim, padre, pelo amor de Deus, padre. Eu estou toda desmantelada. Aí eu disse pra banda, vamos cantar, cura senhor. Só tem remédio curando essa velhinha. Vamos lá. Cura senhor. Pelas mãos da mãe das dores, cura nossas dores, senhor. Cura nossas enfermidades do corpo e da alma. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura senhor. Cura senhor, onde eu não posso ir. Cura senhor, vem aqui. Cura senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixar um vazio em minha alma, em meu viver. Toma senhor, meu espaço. Te entrego todo cansaço. Quero acordar com tua paz. Cura senhor, meu espaço. A me aquecer. Cura senhor. Cura senhor. Cura senhor, onde eu não posso ir. Cura senhor, vem aqui. Cura senhor, onde eu não posso ir. Cura senhor, vem aqui. Cura senhor, onde eu não posso ir. Por intercessão de nossa mãe das dores senhor, nós te pedimos nesta noite, da abertura da nossa festa. Cura senhor. Cura-nos. Cura-nos por dentro, senhor. Cura-nos por dentro, senhor. Cura-nos por dentro, senhor. Cura-nos do pecado, senhor. Cura-nos das maldades. Cura-nos do egoísmo Do orgulho Cura-nos da vaidade Cura-nos Senhor Por Maria te pedimos a mãe das dores Cura Senhor Cura Senhor onde eu estou Cura Senhor vem aqui Cura Senhor onde eu Não posso ir Cura Senhor onde eu estou Cura Senhor vem aqui Cura Senhor onde eu Não posso ir O prefeito Ribeirino estava me dizendo hoje quando vinhamos de Mossoró, ele nos trazendo Que vocês gostaram muito no ano passado quando eu cantei esperando na janela, será que foi mesmo? Então viu banda, vamos dar um jeito de tocar essa aí também, pode ser? Vocês estão afinados? Estão? Muito bem, então eu queria dizer para vocês, não vamos deixar de visitar nossa mãe não, vocês são privilegiados aqui, aqui temos a igreja paroquial de Nossa Senhora das Dores, Mas lá para cima nós temos o santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, mas pessoal, mas só quem não quiser mesmo é que não ganha graça, vamos a casa dela, vamos falar do nosso amor a ela, não vamos esquecer isso não, é muito importante. Música 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 Sempre que eu canto, sempre que eu canto essa música eu lembro de uma frase que Frei Damião dizia, que a gente não pode esquecer, domingo sem missa é semana sem Deus, amém, mais água, vixe Maria, e agora? Música Música Vamos cantar o som milagre, vamos, pode tocar a vida Música 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 Estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te ser Usa-me Sou a tua imagem Usa-me Oh filho de Davi Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Não ter saída Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Sem minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Sou milagre Estou aqui Meu irmão, minha irmã Eu queria contar pra vocês uma historinha que aconteceu no Nordeste, viu? É Se é no Nordeste é bom mesmo Aqui as vezes a seca é grande, né? Aí o povo chegou pro padre e disse Padre, reza uma missa pra vir chuva E o padre disse, não rezo Mas padre, por quê? Porque vocês não tem fé Vocês pedem milagre, mas sem fé não vem A gente tem fé, padre A gente tem fé Tá bom, então amanhã eu vou rezar a missa Às três da tarde O sol daqueles, hein? Ah, meu Deus do céu Também esse padre, né? Parece padre Antônio e Maria, meu Deus Aí Tava assim, ó Que nem aqui Cheio de gente Às três da tarde Tudo preparado pra missa O padre olhou e disse Não rezo Mas padre Como o senhor não vai rezar a missa? Tá tudo preparado Os leitores Os ministros O cálice A hoste O vinho Tá tudo preparado O padre Cadê os guarda-chuva? Não tinha um Por isso eu não rezo Missa, ele disse Porque se vocês tivessem fé Vocês tinham todos trazido guarda-chuva Vem pedir chuva E não traz guarda-chuva? Tá vendo como são as coisas? É uma brincadeirinha Mas faz pensar Tem um aqui na banda Que gosta muito De uma música Chamada Chuva de Graça Ainda vou ter que aprender Essa música, viu? Vou ter que aprender Viu, Rian? Você vai me ensinar A cantar essa música? Você vai cantando já hoje E vai me ensinando Tá bom? Chuva de Graça Que chova a Graça De Deus E se for preciso Que venha a chuva De água Mas hoje De Graça Senhor Vamos lá A chuva de Graça Que está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Vamos aqui, vai! Há uma chuva de Graça Que está chovendo E muitos cantos A se produzir Na terra do coração Derrama a água Graça Vamos lá, vamos! Vamos! Verde! Chuva de Graça Ama em nós Chuva de Graça Neste lugar Derrama Oi! Chuva de Graça Chuva de Graça Derrama em nós Chuva de Graça Neste lugar Derrama Vamos lá! Há uma chuva de Graça Que está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Está bonito Assim, ó Há uma semente Pra germinar E muitos frutos Pra se produzir Na terra do coração Derrama a água Tira o pé do chão E canta a água Chuva de Graça Chuva de Graça Derrama em nós Chuva de Graça Neste lugar Derrama Mais uma vez Chuva de Graça Pedimos a ti Chuva de Graça Derrama em nós Chuva de Graça Neste lugar Derrama Chuva de Graça Chuva de Graça Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh me sondas Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me sondas Deus tu me cercaste em volta tuas mãos em mim repousam tal ciência é grandiosa não alcança de tão alta se eu subo até o céu sei que ali também te encontro se no abismo está minha alma sei que aí também me ama Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me sondas Senhor eu sei que tu me amas Senhor eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas Senhor, eu sei que tu me amas como teceu a de seu filho Jesus para revestir a cada um de nós de Cristo as festas religiosas as missas, as orações as visitas ao Santíssimo ao Santuário tudo são momentos em que Maria vai nos revestindo de Cristo o mundo precisa que a gente seja revestido de Cristo seja a nova criatura eu quero pedir a oração de vocês há 19 anos atrás Deus me pediu que fundasse uma comunidade religiosa feminina as filhas de Maria servas dos pequeninos e agora há um ano atrás Deus me pediu para fundar uma comunidade masculina os filhos de Maria servos do novo caminho e graças a Deus temos um postulante que no momento ele está no Pará fazendo seu postulado com um dos freios da nossa comunidade que é do Rio Grande do Norte que é de Mossoró ou Misael eu queria pedir que vocês rezassem por essa nova comunidade já que lá nessa nova comunidade está um jovem do Rio Grande do Norte que está postulando ser um dia um sacerdote dessa nova comunidade rezem por todos rezem pelo conterrâneo Misael que antes de eu vir para cá ele me mandou no Zap uma mensagem dizendo Padre abençoa nós aqui dá o meu abraço ao meu povo estou dando esse abraço estou pedindo orações de vocês para ele para sua família para todo o Rio Grande do Norte e para as futuras vocações que virão com certeza e agora eu quero cantar uma música que eu sempre digo é Jesus que canta eu só empresto a minha voz porque é ele que quer dizer a cada um de vocês nesta noite ninguém te ama como eu é Jesus que quer dizer isso para vocês para mim também vamos ouvir mas antes já que eu pedi oração vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Tenho esperado esse momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem O que tens vivido Sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço Ao teu lado Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Corre pra cruz Esta é a minha grande prova Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Como eu Eu sei bem O que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem O que tens sentido Ainda que nunca me fales Tenho andado Tenho andado Ao teu lado Junto a ti Permanecido Eu te levo Em meus braços Pois sou teu Melhor amigo Quem te ama Quem te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Corre pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Ninguém te ama Como eu Olhe pra cruz Foi por ti Porque eu te amo Ninguém te ama Como eu Como eu Como eu Meu irmão e minha irmã Muito obrigado Pelo carinho de vocês Por estarem aqui Por cantarmos juntos Por louvarmos juntos Quero agradecer ao prefeito Quero agradecer ao prefeito Que fez o convite Que me trouxe Deus abençoe muito Ao nosso prefeito Rivelino E quero agradecer Aos padres Também Padre Telmo Foi muito bom Conhecer esses meus irmãos Padre Islã Padre Isidoro Foi muito bom Muito bom Deus os abençoe No seu ministério E prefeito Eu estou vendo O senhor aí O senhor quer dizer Uma palavrinha Alguém me cochichou Que o senhor queria dizer Uma palavrinha Padre Antônio Maria Mais uma vez Agradecer a sua presença Dizer da felicidade De todos que estão aqui De todos os patoentes Todos os visitantes Quem está feliz aí Com a presença do Padre Antônio Maria É, mas parece só o pessoal da frente Que está feliz, né Está todo mundo feliz aí Obrigado mais uma vez Uma bênção de Deus O senhor aqui na nossa cidade Saiu de São Paulo De seis da manhã Da casa dele De seis da manhã Nove da manhã Pegou um avião em São Paulo E quatro e meia da tarde Nós estávamos aqui Na cidade de Patu Lá no santuário De Nossa Senhora dos Impossíveis E saudar também Todos da banda aí Muito obrigado Nosso HP aí Mais uma vez Comemoro aniversário aqui, né Ano passado, né Quase cidadão patoense É Apesar de ser botafoguense, né Ninguém é perfeito, né Mas agradecer mais uma vez De coração Em nome de todos os patoenses Olha aí Aí nós já vamos Fazer já Uma permanência, né Aqui Mais uma vez Muito obrigado De coração Em nome de todos Que estão aqui Já que todo mundo Não pode te abraçar Te agradecer pessoalmente Aqui Mas eu venho aqui Dizer da felicidade Já lhe disse isso Da felicidade Da oportunidade Que Deus me deu De estar prefeito E poder Trazer o senhor aqui A nossa cidade A nossa região Muito obrigado E Deus lhe abençoe sempre O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que vos abençoe Por intercessão De nossa querida mãe Nossa senhora das dores Que é a senhora Dos impossíveis Que Deus vos abençoe Em nome do pai Do filho E do espírito santo Vamos em paz O senhor E a senhora Nos acompanha Graças a Deus Obrigado O senhor é rei O senhor é meu pastor E rei O senhor é rei O senhor é meu pastor E rei O senhor está no céu O senhor está no mar Na extensão do infinito O senhor está no céu O senhor está no mar A extensão do infinito O senhor está no mar Está no mar, na extensão do infinito Aonde Ele está? Está no céu Está no mar, na extensão do infinito Quando eu vacilar, eu não temerei Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar, eu não temerei Porque o Senhor está comigo Aonde Ele está? Está no céu Está no mar, na extensão do infinito Está no céu Está no mar, na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é meu, pastor e rei O Senhor é rei O Senhor é meu O Senhor está no céu O Senhor está no mar, na extensão do infinito Olha onde Ele está, vai O Senhor está no céu O Senhor está no mar, na extensão do infinito Ele está também, pastor e rei Está no céu Está no mar, na extensão do infinito Quem gostou, bate palma pra Jesus O Senhor está no mar, na extensão do infinito O Senhor está no mar, na extensão do infinito O Senhor está no mar, na extensão do infinito